E aí, galera, beleza? Família Capoeira, né? Me chamo o professor Marvaldo, professor das raças, né? Vou ir para o arquivo para passar para vocês, gancho, né? Gancho. Eu não sei como é que chama o estado ou o país onde vocês moram, né? Mas, aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Terra do seu convívio, aqui a gente chama o campo, né? É isso? Então, antes de comentar esse tutorial aí, que essa galera pode se inscrever e deixar aqui no like. É isso? Deixar aquela vez que eu deixei de entrar no like. É isso? E deixar mais um comentário para eu saber qual é o próximo tutorial que vocês querem saber. Valeu? Então, vamos começar. Esquita atrás. Geralmente, eu vou mexer na esquerda, né? Então, o que você vai fazer? A perna, espira, ela vai fazer isso. Ela vai fazer uma erva. Ó. Cai atrás. Troca a perna. Direito de cima atrás. Direito de cima na base. Ó. Cai atrás. Troca a perna. Esquita atrás. Direito de cima na base. Solta a perna. O que você vai fazer? Passou. Se dá ao lado. Ó. Passa. Troca a perna. Tinha por lá. E sempre orando. Naquela classe. Troca. Troca. Sempre na defesa Vindo atrás Passou Troca Nunca se esqueça Que ela cateia Uma supa de peixe E volta para trás Passou Então, vou fazer um pouco Mais rápido Para Então, foi esse o nosso tutorial de hoje Não esqueça de se inscrever no canal Não esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like Deixar o nosso comentário Valeu, até a próxima E aí E aí E aí